Muito bem, a gente segue falando desses dados porque a Brigada Militar divulgou na manhã desta sexta-feira o resultado do seu primeiro semestre de 2020 do ranking da criminalidade. Nós vamos botar na nossa tela e você que está em casa também vai poder verificar com a gente. Olha, de acordo com a Brigada Militar do Índice da Criminalidade, o roubo a estabelecimentos caiu em torno de 57,89%. Já o roubo a pedestre apresentou uma queda de 26,9%. Roubo a residência, 52,38%. Roubo a veículo, 6,66%. Furto de veículo, 30%. Furto e arrombamento, 20,79%. A produtividade do primeiro semestre, de acordo com o levantamento do 13 BPM aqui em Direchim, foram 529 prisões em flagrantes, 426 termos circunstanciados, 792 ocorrências atendidas, 116 foragidos presos, mais de 85 mil pessoas abordadas, mais de 38 mil veículos fiscalizados e 33 armas apreendidas. Está aí o levantamento positivo do batalhão da Brigada Militar. Dá para ver que vários índices acabaram caindo aí. Todos eles praticamente acabaram caindo. Ainda faltam aí os índices de homicídio aqui que a gente viu na outra reportagem que apresentam queda. Mas esses crimes que a gente quase todo dia noticia aqui, que é o roubo a estabelecimento comercial, roubo a pedestre, residência, veículo e furto. Os roubos, em geral, além dos arrombamentos, tiveram uma queda importante aí, né? Caíram pela metade em comparação com o primeiro semestre de 2019, né? Nós tivemos aí também essa questão da pandemia, mas o importante é destacar o trabalho feito pela Brigada Militar na segurança e no cuidado da população. Então, vamos lá.